A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão Tô boladão, tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão Se a moreninha vai pro baile, a loirinha vai junto A ruivinha vai junto, a pretinha vai junto Só pra fazer Vuku-Vuku E isso causou tumulto Eae novinha... Na onda da maconha, muito louco e abrasado Meu book é um liguei de novo Que eu tô apaixonado Cês sabem o que eu quero Quando eu te arranjo po' barracos Sabe? Sabe não? Explica pra ela, DJ! Vai te empurrar, te empurrar, te empurrar o saco Vai te empurrar, te empurrar, te empurrar, vai! Ela se envolveu com o set belo Cachorro treinando, ela se envolveu com o DJ Cachorro treinando E te empurrar, te empurrar, vai, caralho E te empurrar, te empurrar, te empurrar o saco A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão Tô boladão, tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão A bunda dela bateu no chão, estremeceu o quarteirão Eu tô boladão, eu tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão Tô boladão, tô boladão, eu tô boladão com o beck na mão Se a moreninha vai pro baile A loirinha vai junto, a ruivinha vai junto A pretinha vai junto, só pra fazer vucu-vucu A bunda dela bateu forte, isso causou tumulto E aí novinha, ó Na onda da maconha, muito louco e brasado Lembro que eu liguei de novo, que eu tô apaixonado Cê sabe o que eu quero quando eu te arranjo pro barraco Sabe? Sabe não? Explica pra ela, DJ! Vai te empurra, te empurra, te empurra o saco Eu pra te empurra, te empurra, te empurra vai Ela se empurra, te empurra, te empurra vai Ela se empurra, te empurra, te empurra vai Ela se empurra, te empurra, te empurra vai Oh, oh, DJ RJ, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado